Após a morte de Getúlio Vargas, assumiu Café Filho, o vice-presidente, que começou a se aproximar da UDN, inclusive baixando uma resolução que facilitava as importações para empresas estrangeiras. Como nos bastidores da política nacional o clima era tenso e o virtual candidato às próximas eleições era Juscelino Kubitschek, candidato pelo PSD, a oposição tratou de tentar boicotá-lo, inclusive alguns militares pensavam em promover um golpe de Estado naquele momento. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir a cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da república, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal, sob aplausos populares. O general Henrique Teixeira Lott garantiu que o candidato eleito assumisse a presidência. Juscelino fez um governo marcado pelo desenvolvimento econômico. Para garantir o desenvolvimento, criou o plano de metas, que tinha como lema 50 anos de progresso em 5 de governo, ou seja, 50 anos em 5, tendo como maior ênfase o processo de industrialização. Para garantir o sucesso do plano, Juscelino decidiu abrir as portas do Brasil ao capital estrangeiro. Nesse período, várias empresas multinacionais vieram para o país, principalmente do setor automobilístico, da maquinaria pesada de alumínio e construção naval. Esse fato gerou investimentos imensos em obras de infraestrutura, principalmente na construção de estradas. É importante lembrar que o sistema rodoviário acabou se tornando o principal via de escoamento dos produtos brasileiros. Embora Juscelino tenha contribuído para o progresso do Brasil, Essa opção acabou estagnando o nosso desenvolvimento, por conta das dimensões continentais do nosso país. Outros meios de transporte seriam mais viáveis, mas naquele momento, os carros precisavam rodar e não havia estradas. Então JK optou pela construção de rodovias. Alguns pesquisadores afirmam que o governo de Juscelino foi desenvolvimentista, mas desnacionalizador. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora o movimento pioneiro que abala toda a nação, Leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização, que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. O período JK foi marcado também pela construção de Brasília, entregue em 1960, Cujo objetivo era integrar politicamente a nação. Além disso, JK criou a superintendência para o desenvolvimento do Nordeste, a Sudênia, que acabou fracassando em sua atuação, Pois privilegiava alguns projetos que, em sua elaboração e execução, já estavam fadados ao fracasso, Provocando um imenso desperdício de dinheiro público. No final de seu governo, a dívida externa brasileira aumentou consideravelmente, levando o país a recorrer ao FMI. Em 1960, houve nova eleição presencial e Jânio da Silva Quadros, então governador de São Paulo, foi o vencedor, Tendo como partido político a UDN e como vice-presidente João Goulart da colegação PSD-PTB. Tendo como presidente João Goulart da colegação PSD-PTB.